A Nathalia fez esse primeiro ano, eu tava no segundo, e aí começaram já algumas pessoas próximas a falar ó, vocês tem que ir pra São Paulo, vocês querem passar? O cursinho top é lá. É, o top é lá. E aí começou essa conversa na nossa cabeça. E na verdade não era nem porque era top, falou assim, vocês não estão com noção de realidade. Por quê? Porque aqui vocês estão num universo micro, e vocês precisam ir pro macro, olhar quem de fato tá ali, nas cabeças dos concursos. Tá batendo, tá indo pra segunda fase. Quando vocês estiverem aqui em Franca, nesse mundinho de vocês, a sua concorrência é o seu colega do lado. Quando lá em São Paulo, você vai ver um universo de milhares de pessoas de outros universos, e num primeiro momento a gente não, será? E nós fomos assim, ah, então o que é? Vamos ver. Paga pra ver. E realmente, às vezes a gente tá muito fora da realidade, a gente tava pensando que, ixi, dá que a gente, né? E nós ouvimos muito isso. E foi aí que nós fizemos a opção, delimitando o tempo, nós vamos pra São Paulo, pra ver se de fato tem todo esse diferencial. E chegamos e fomos pro Damasio, né, na época. Exatamente isso, porque aí lá eram todos dessas universidades que eu tanto, né, estimava, achava que eles eram os diferencões e tal. Os alunos também. Os alunos também, sim. Os que vieram da USP, a galera da... Exato, e aí eles estavam lá. Ali, quando a gente chegou, a gente mergulhou de cabeça no mundo de concurso. Mas ali foi bom. Eu falei pra mim, principalmente. Porque lá mostrou que, peraí, vocês estão achando que vocês são os... Vamos lá. Não, os porcaria. Aí lá vocês eram grandes, porque vocês tinham despedido. Não, aí a gente olhou, e o pessoal chegou, teve gente que falou assim, quê? Nós fomos até prestar um concurso, falou, quê? Vocês estão indo? A gente sofreu um pouco de preconceito. De preconceito. Chegou agora. Por exemplo, eu tinha acabado de me formar, ele também, a gente indo lá pra São Paulo, não tínhamos o tempo, o pessoal até caçoou da gente, foi de uma maneira... Eu que tenho um pouco de autoestima, né? Ou assim, já que eu tinha aquilo, falava assim, nossa, tá vendo? O que nós estamos fazendo aqui, Piola? Nossa, tá vendo? A gente não é... Estamos rolando etapa. Não, a gente é muito, sabe? Estamos viajando. É interessante falar, quem não conhece, o Damasio é um prédio antigo, e embaixo, no subsolo, existiam as cabines de estudo. Ah, sim. Eram sete, oito cabines... Não, sete não. Salas, desculpa, salas com gigantes. Duzentas salas. Estão lotadas. Intimida é só a quantidade. Se você chegava pra isso às sete horas da manhã, já tava lotado. Então, assim, as pessoas estavam vivendo aquilo, e a gente passava nos corredores, a gente viu as discussões jurídicas, um pessoal falando, a gente fala assim, nossa, que que... Só desembargador que não tinha passado. Exato, exato, exato. Era isso. No primeiro momento te assusta. Aí aconteceu esse fator que a Natália falou, a gente foi prestar um concurso... De treineiro, porque assim... De treineiro. Todo mundo, ah, é bom às vezes prestar pra poder ir se familiarizando. E aí eu lembro que ia ter o MP de Minas, e é um dos mais difíceis, porque é muito aprofundado e tal, tem algumas coisas muito sem noção. E aí eu lembro que a gente falou... A gente foi de avião com o pessoal sem consistência. É, não, aí o pessoal, antes de, ah, vai ou não vai? Aí eu falei, ah, eu não vou, não vou gastar dinheiro, eu não tenho dinheiro pra gastar pra treinar. Aí o Piola ia, porque pra ele já ia valer, né? É, já tava próximo. Um ano na frente. Um ano na frente. Aí eu sei que o pessoal... Aí, ok. Aí na véspera do último dia de se inscrever, ele falou por acaso com meu pai. Meu pai falou, não, vamos pagar, imagina, né? Eu falei, não, não tem nem coragem de pedir e tal. E aí nós fomos, porque aí ia ter que pegar avião. E aí a gente foi. Aí eu lembro, a gente dentro do avião, entrando eu com o Vademé, comprando aí, estudando. Porque eu sempre fui de querer dar mais uma olhada, né? Ah, eu sei, eu conheço o perfil, é. Eu sou assim. E ele, aí, os bambambãs lá olharam e falaram, onde vocês estão indo? A gente falou, prestar o MP de Minas. Gente, eu até fico, falou, quê? Nossa senhora, é bom. É bom que vocês fiquem espertos e já tomam na cabeça pra vocês verem qual que é a realidade de concurso. Duvidou. Vocês estão achando coisa assim, né? E o ódio da... A motivação do ódio, ela é... Mas eu olhei pro Piola, eu falei assim, tá vendo, Piola? O que nós estamos fazendo? Na hora é difícil. E essa era a diferença nossa de encarar, eu já falava, Natália. Vamos embora, vamos embora. Eu já não. Eu me... Ah, então, você vê como um complemento. Eu falava, que isso, Piola e tal, onde já se viu. Aí depois fizemos a prova, todo mundo falando, ah, aí parou no posto, eu me lembro, né? Todo mundo comentando, quanto você fez na primeira fase? Quanto você fez? Aí eles começaram a falar, eu falei, Piola, será que a gente fez isso? Eu tô achando estranho. Porque eles fizeram isso e nós isso. Aí, enfim, pra encurtar, nós fomos... Nós fomos aprovados nessa primeira fase e eles não. Eles não foram lá. Aí, que delícia. E vocês não podiam, porque não tinham três anos. Não, aí no Damásio, não. Não, exatamente, aí já começaram a mudar. Aí no Damásio, acho que três pessoas tinham ido. Não, aí primeiro, por a segunda fase, mais pessoas tinham ido, era o universo. Mas aí vocês poderiam ir na segunda fase? Vocês não tinham três anos de parte. Nós fizemos a segunda fase. A segunda fase, que é o mais difícil lá. E aí, nós fomos aprovados na segunda fase. Aí, eu fico... É, a Natália foi, e essa eu não fui aprovada. A Natália foi. Aí foram 17 pessoas pro oral. Do... Todo mundo. Aí no Damásio, eu virei e tipo, olha ela. Aí ia ser mito. Aí tipo, eu e mais uma pessoa tínhamos ido. 17 pessoas foram pro oral. E tinha 42 vagas. E aí ia ser aprovado. Só que eu tenho que desistir, porque eu não tenho tempo. Aí entrou o que você falou. Ela não tinha o período... Período de prática jurídica. Aí, nessa hora, o treino foi importante pra mim, porque me deu segurança. Segurança, é. Porém, foi frustrante demais. Porque eu falei, gente, era pra eu ter sido aprovada. E agora? Aí começou a outra história. Todo mundo falou assim, ah, você vai fazer parte daquele número de que passa antes e na hora que vale. Ah, não. Você tá fora. O pessoal ajuda muito, né? É. O pessoal ajuda. Isso é 10 pra te pôr pra baixo. Aí eu falei, nossa. É o mundo que o pessoal quer te jogar pra baixo. Eu falei, isso, eu fui aprovada antes, agora eu não vou ser jamais. Aí fiquei com isso. Mas me deu um incentivo. Aí eu falei, não presto mais nada. Porque eu não quero mais viver. Dá que, eventualmente, eu tenha sorte de... Eu falei, não vou mais prestar. Só vou prestar quando valer. Que aí foi o concurso e a gente foi aprovado. É. Aí a gente continuou. E aí acabou esse ano em São Paulo. Vocês ficaram o ano inteiro lá, fazendo aula presencial e estudando as cabinhas. Na verdade, a gente fizemos um pouco de aula e nós paramos e fomos só estudar. Na cabine. Foi só pra ter o contato. Pra ter o contato e vimos que o curso... Pra pegar um ranço. Pra pegar um ranço da turma. O curso não fazia diferença. O presencial pro virtual, a gente viu que não dava tanto. Aí a gente falou, quer saber? Vamos, então, parar o curso, ficar nas cabines um tempo até dar o tempo. Aí pagava aluguel das cabines. Pagava aluguel. E não pagava o curso. Aí não pagava o curso. Aí a gente pagava só as cabines e aí íamos cedo. Ficávamos e estudávamos nos finais de semana também lá na cabine. O legal foi... O Marçom, ele estudava nas suas cabines, né? Não sei se é a mesma, né? Enfim, mas ele falava que era religiosamente. Era de trabalho. Era de trabalho. Era disputado. Tem disputa de local. Se é mais perto de ar-condicionado ou não. Mais próximo dos banheiros. Era todo uma... Eu recuto assim, pra gente foi muito bom. Uma experiência de vida. Não acho que foi determinante pra gente ser aprovado. A gente poderia ter ficado em franco e ser aprovado. Ah, mas essa pressãozinha deve ter influenciado. Mais isso do que a parte de estudo. Vocês conseguiam estudar isso. Eu acho que não há pressão. Muito pelo contrário. Eu achei que o quê? A confiança. Trouxe a confiança. A gente achava uns... É, interior. Vamos ver, né? Agora chega a ser... No meio dele ser grande. Aí de repente a gente olhou assim, gente, quer saber? É todo mundo igual. Independente da faculdade que fez. O diferencial é o que você falou. É bunda na cadeira, sentar, estudar, é disciplina. Você pode ter se formado na faculdade X ou Y. Você pode ter tido uma trajetória antes de vida. X, ele não era fã dos estudos. Eu era. E assim... E no final nós chegamos no lugar comum, tendo disciplina e foco. Na verdade, eu acho que assim, dependendo até da sua história, da faculdade que você fez, você não tem humildade pra entender que você vai ser aprovado se você tiver um método, se você tiver uma estratégia. Não é só você sentar e estudar. Um direcionamento. É, o cara é... Mas você fala, eu sou da tal, como de dar. Eu sou da assim, eu sou... Essas pessoas ficavam discutindo, às vezes, do treinador alemão. Isso, é. Não é aprovado. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do BraboCast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui pra você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do BraboCast, se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar pro concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.